Olá, sou a Valdinete, educadora da Fábrica de Cultura Cidade Tiradente. Meu ateliê é bordados e adereços. Hoje eu vim mostrar para vocês alguns pontos que utilizamos no bordado e pedraria. O ponto tossite, sobreposto, e o ponto paetê e miçanga, lantejoula e miçanga. Este é o ponto tossite. Utilizamos, pode ser feito com vidrilho ou miçanga. Aqui eu estou utilizando o vidrilho, são quatro vidrilhos da agulha. Desço aqui e subo na lateral do primeiro ponto. Novamente, quatro vidrilhos. Desce e sobe na lateral do primeiro ponto. Este é o ponto tossite. Vamos agora para o ponto sobreposto. A gente faz ele virado para a gente. Você pega a antejoula do lado direito dela, do lado certo. Opa, uma voou. Venho aqui. Venho bem no pezinho da outra antejoula e subo com a agulha. Depois, a linha está aqui, ó. Subo com a agulha depois da linha. A linha fica sempre no meio. Aqui no pezinho. E passo para cá. Vocês podem ver que a próxima linha, a lantejoula que eu vou colocar, ela fica na metade da lantejoula, cobrindo a linha anterior. Agora, vamos para o terceiro ponto. Que é a lantejoula com miçanga. Aqui, eu vou virar a lantejoula ao contrário. Pego a lantejoula e uma miçanga. Coloco aqui no tecido. Afasto a miçanguinha. E volto no meio. Desço e já subo em frente. Ó, que lindo. Vou fazer uma aqui com o paetê pra vocês verem. O paetê, ele não tem lado. Ele é igual um discozinho. Você coloca aqui. E aqui, você já vem pra frente. Esse é o ponto paetê e miçanga. Lantejoula e miçanga. E esse foi o sobreposto. Ou escamado, como muita gente conhece. Esse foi o ponto. Eu apresentei pra vocês hoje. Certo? E deixo uma dica pra vocês. Fiquem em casa. Legal? 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 Legal?